Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar É assim em cidade do interior A bicicleta anda no meio Se você quiser, você que desvie Nesta estrada eu já conheço, eu já passei Nesta estrada quantas bocas eu deixei Nesta estrada por quilômetros andei Opa! Fopa! Olha onde a gente tá, olha onde a gente tá, é onde a gente chegou Chegamos aqui em Aragua-Sema, depois de muita estrada, de muito buraco, de muita confusão Mas chegamos, chegamos, tamo aqui em Aragua-Sema, Praia da Gaivota Vamos aproveitar tudo Vamos quebrar tudo Vamos fazer zoeira, vamos Acompanha que vai tudo certo Olha aí, já tá aqui a galera Você já tá acampado? Eu já tô louco Se ele tá acampado, ele não sabe O importante é testar Louco! Louco! Opa! Olha o tanto de água em volta da sua câmera Dá um medinho, né? Dá um medinho, né? Então, Fopa, tamo aqui na praia, porque o Plágio também é praia Não é só festa à toa O Plágio não é só política O Plágio não é só programa sério de humor, de humor sério O quê? É o Plágio Plágio é show! O Plágio tá na praia, tamo aqui na praia da Gaivota em Aragua-Sema Tem uma galera pousando ali O negócio tá forte aqui O negócio tá até forte aqui Tá forte Então a gente vai conferir toda a programação de praia Aqui na praia da Graciosa Desculpa, desculpa Gaivota A praia da Gaivota aqui em Aragua-Sema Pode ver que já tem uma galera aqui acumulada Eita boa! Tem uma galera de olho Tem um povo meio estranho olhando pra gente Uns The Walking Dead aqui Mas vai dar tudo certo Vamos acompanhar Vamos pegar uma galera que já tá aqui desde ontem Elas tão bacanas Elas tão bacanas Carecão gostoso na área Beijo Beijo Amor Tamo aqui no Aragua-Serva ao vivo Você acha? Entrevistando O entrevistador Do Plágio O que você tem a dizer do Aragua-Serva? Qual a pergunta? Aragua-Serva! O que você tem a dizer do nosso Tocantins? Isso é show, molequinho Isso é show, molequinho É top, é fenômeno! Ele é top, ele é fenômeno! Fenômeno! Grita É top, é fenômeno! É top, é fenômeno! Não conseguiu nada É só eu que consigo, moço Tua pulseira é azul Sim A dele é rosa Por que, mano? Eu é feminino, né? Fala um negócio Se defenda Eu não vou me defender, não Dê uma acusada, então! Vai! Ave Maria cheia de graça Rogai por nós todos os pecadores Amém Pai nosso que estás no céu As três pastorias Canta do que sabe As três pastorias Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome Amém Sai de Goiânia Goiás Primeira vez que vem aqui Sim O que que tá achando? Muito bom Tá de parabéns a equipe Tudo em geral Nossa Muito maravilhoso Muito mesmo Muito bom Pra vocês Miss Marombinha Bora A gente achou Que filmar O nível da água Só areia Só areia Só areia Não tava valendo a pena O que que a gente vai fazer, Igor? Vamos de helicóptero Vamos que vamos, meu povo! Comandante Fernanda Amilton Ô, Amilton Oi Amilton Oi Amilton O que? Ô, Amilton Oi Ali eu não dou conta Pega aí, não Vai tomar o lugar Pela humildade Pela humildade Explica, explica aí, Fernando Rapaz, me ensinaram ontem Eu não sei pilotar essa porra não Eu só tô aqui Só sei se tá pedindo pra mim falar aqui Eu tô falando Por alto aí Como é que funciona esse negócio Que é, ou Deixa eu falar pra você É ponteiro demais, Fernando É muito ponteiro, né? É muito ponteiro Será pra que serve essa Juan? Se você Que é quem vai subir com a gente Não tá sabendo Ferrou pra mim, velho Alô, Goiás Subiu, Jonathan Subiu, Jonathan Tá nervoso? Tá nervoso? Tá nervoso? É o Fernando Fernando Atenção pessoal do acampamento Aragua Cervas Programa Plágio tá aqui sobrevoando, acompanhando Bom demais Fazendo todas as imagens possíveis Fazendo todas as imagens possíveis Estamos aqui com o Jonathan O Jonathan disse que vai chamar todo mundo pro maior São João do mundo Eita povo Cabe todo mundo lá, Jonathan? Cabe E monte ou mais Alguém já vomitou? Comandante, alguém já vomitou? Ah, alguém já passa mal Um voo longo Deixa lá na minha casa, Fernando Vou ligar pro patrão agora Pra liberar Atenção pessoal do acampamento Aragua Cervas Atenção pessoal do acampamento Aragua Cervas Atenção pessoal do acampamento Aragua Cervas Atenção pessoal do acampamento Aragua Cervas